não aguenta mais fazer macarrão para resolver logo o almoço então bora de arroz que arroz sempre salva a dica de ouro é quando você fizer arroz já faz a mais separe em porções e guarda pode ser na geladeira se você for usar rápido ou se for demorar para usar congela que arroz fica ótimo congelado na hora do aperto se descongela uma porção eu sou a cozinheira letícia maçula com mais um o que tem para o almoço idéias supintas para fazer uma comida rapidinha com o que tiver em casa eu falo direto da cozinha da matilde que é o nome da minha casa no bairro da vila madalena em são paulo esse podcast é uma parceria com a rádio tertúlia é de arroz misturado com ovo e vegetal que eu vou hoje pega lá o arroz da sua geladeira e faz assim ó derrete um pouco de manteiga e doura nela um pouco de cebola em cubinho cenoura e batata doce cruas raladas refoga bem e junto o arroz mistura bem o arroz com refogado aí você junta meio copo de água tampa a panela e deixa ela cozinhar no fogo mais baixo que você tiver por uns cinco minutos até o arroz ficar quentinho e hidratado quando ele tiver macio e quentinho se acrescenta um punhado de folha de espinafre ou de escarola ou da folha que você tiver aí mistura bem e para finalizar coloca um punhadão de queijo ralado aí que vem o pulo do gato você vai pegar dois ovos batidos vai apagar o fogo jogar o ovo misturar bem bem rápido para o ovo cozinhar só no calor do arroz e da panela e o que vai resultar no arroz cremoso praticamente um carbonara de arroz o toque final é mais um punhadão de salsinha tá pronto se você gostou dessa ideia você pode usar outros vegetais sempre que você tiver na mão tudo vai bem o queridinho do arroz bom almoço um beijo até a próxima e clica para receber as notificações dos próximos episódios do que tem para o almoço a temporada o que tem para o almoço é uma parceria entre a cozinha da matilde e a rádio tertúlia roteiro e apresentação letícia massula coordenação edição e sonoplastia beatriz pasqualino produção executiva camila maciel raissa lazarini e raquel júnior artes cláudia regina idealização letícia massula beatriz pasqualino e josé bruno lima